E aí galera, beleza? São senhores, setores de salto dupla aqui da escola, queda livre, domingão, a galera perdida aí, vou mostrar o Nicholas, e aí velho, beleza? Tranquilo? O que você veio fazer aqui em Goituba, conta pra gente? Saudade, saudade para a queda. Tá preparado mesmo? Moleza não, hein? 40 segundos de queda livre, 220 por hora, sem motor, sem nada. Se põe rápido. É, um pouquinho rápido, é. Você vai curtir. Quem veio com você nessa barca aí, pra sentar a galera aí? Tá toda a galera aqui, ó. Você não vai saltar? Não. Ó, ela está certa, viu? Vindo com coragem só. Ó, parabéns pra você, viu? A namorada dele tá ali, a noiva dele também, tá ali, ó, a carinha dele. Tudo bem? E você não vai saltar? Não. Deixa ele acompanhar, quem sabe, ele faz um pedido lá nos ares, lá pra você. Ó, caprichar no vídeo, você põe no telão no casamento, hein? Já veio na terra já, já veio na terra. Ah, é? Então tá bom, vamos treinar a posição aqui, ó. Vai pra frente, vem atrapalhar o carro. Peraí. Peraí. É, 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 é... Peraí. 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 I am chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. Você me pegou, me tornou, você colocou os meus filhos em um solido brilhante Que bom! E aí, conta pra mim! É isso aí, mano! Vocês são mais top da vida! Uma grande tesão que mais... Curtiu a queda livre? Gostou da saída? É uma hora pra caralho! Parabéns, todo bem! Espero que tenha gostado de verdade! Vem fazer o curso! Vem soltar sozinho no paquete! Valeu, valeu! Beleza? Ae, queda livre! Vai! Ô Andressa, vem cá! Ó, vou devolver o Nicholas, eu provei, mas não gostei dessa fruta não! Vai, pode casar, leva ele! Parabéns! Beleza? Obrigada! Valeu!